Muito bem, estamos aqui. Ora, ora, olha, se não é os pivetes. É o Ed. Fala onde está o Rex. Está lá dentro, mas vai ter que passar por mim. Eu cuido desse aí, Zoe. Ok, Max. Pronto, Gabu. Ataque. Dino. Try cell atop surgir. Go for it! Great! That's terrific! Let's get this battle started. Trovão, Bazuca. Ataque Matelo. Expect a different move from last time. Lança Relâmpago. Lança Relâmpago. Isso aí mandei bem. Por que eu sempre me ferro? I'm out of here! Max, vamos derrubar essa muralha. Tudo bem, Gabu. Pode derrubar a muralha. Volte, Gabu. Enfim, entramos. Ahaha, olha só quem está aqui. É a velha senhora. Querem parar de me chamar de velha senhora? Agora é hora de perderem. Vamos lá, Paris. Ataque Dino. Parasaurolophus se abra. Parasaurolophus. anticipated. ций ao suficiente. Parasaurolophus. 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 That's terrific! Leave it to me! I hope you prepared for the worst. Bad little churrasco de Spankings. Yay! You little brat, how dare you! Now's your chance! Watch out, don't use scissors. Jacky de Esmeralda. Jacky de Esmeralda. Ataque de Ovo. A Rá para a velha ela é ruimzona. Arredeio perder para a criança. Lá está a cápsula. Estamos indo amigão. Não com a gente aqui. Pode Laura. Vai Alossauro. Vou chamar uns amigos nossos. Onidunit eu escolho você Terry. Vamos acabar com eles. Ataque Alfa Vamos lá. Vamos começar essa batalha! Vamos começar essa batalha! Pinsão da natureza Ataque relâmpago Ataque relâmpago Ataque relâmpago Ataque relâmpago Ataque relâmpago Ataque de novo Ataque relâmpago 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 A energia dele, Gabu. Vai, Asi. No, your opponent is anticipating your move. Darn! Oh, yes, I'm beside! Haha, you're not even in my feet! Darn! Something's not right here. Keep on your side of your opponent's plane to figure out what you are. Yes! Is it a secret? Oh, hey, I see you. 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 What? Yeah. I see you. I see you. What? I see you. I see you. I see you. I see you. Look at this! I see you. I see you. I see you. I see you. Não gabou. Você é nossa única esperança, Asi. Isso não é possível. Conseguimos, Rex. Pensando bem, Max. A gente é um ótimo time. Preparar. Apontar. Fogo. Vocês não vão se safar dessa. A gangue Alpha não deu conta de três de nós. Somos um belo time. Somos um belo time.